O reino de Deus está entre vós. Ou seja, há uma tensão no texto, onde ele mostra que o reino está vindo e o reino já chegou. Isso é muito interessante em vários aspectos, porque esse reino que é perfeito, esse reino que é maravilhoso, esse reino que revela o caráter de Deus, esse reino de Deus, ele é a antecipação do futuro no presente, porque ele pode ser vivido no hoje. Quando nós aceitamos o reino de Deus como uma realidade presente na nossa vida, nós começamos a viver não mais pautados naquilo que a nossa carne quer, mas nós começamos a viver pautados naquilo que Deus quer, a partir da vontade dele. Então nós vivemos de acordo com aquilo que ele é, e ele é amor. Quando nós começamos a entender tudo isso, nós vemos que esse Deus que é amor, é um Deus que nos convida a viver intencionalmente a todo tempo, e radicalmente a todo tempo. Então, a partir dessa visão, a partir desse olhar de quem Deus é, nós conseguimos entender a dinâmica do reino dele. Então, por isso que o reino dele é essa antecipação do futuro no presente. Como assim? No futuro. Lá no futuro, quando então nós estivermos nesse céu que nós almejamos, lá terá doentes? Não. Lá terá enfermos? Não. Então, por que será que quando Jesus curava, Jesus dizia que o reino tinha chegado, ou que a salvação tinha chegado naquele lugar? Quando havia uma remissão de pecados? Quando havia alguém, então, naquele momento, se arrependendo de tudo aquilo que tinha feito? Essa salvação chega, porque o reino chega. E quando esse reino chega, então, há uma mudança de vida, há uma metanoia. Nós temos que entender que, cada vez mais, nós que aceitamos o Evangelho, nós que aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós que aceitamos viver pautados nesse reino eterno, nós não vivemos agora pautados nos muros que a sociedade impõe. Nós não vivemos mais pautados simplesmente no poder, que muitas vezes é o que a nossa sociedade fala para nós a todo tempo, e é o que o nosso coração, em alguns momentos, anseia. Nós vivemos a partir do amor de Deus. Nós vivemos a partir daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E Deus tem falado que nós somos felizes a partir do momento que nós vivemos, de acordo com a vontade dEle. Ou seja, bem-aventurado é aquele que é pacificador, por exemplo. Bem-aventurado é aquele que busca a justiça. Bem-aventurado é aquele que entendeu qual é a dinâmica do reino de Deus. E quando ele vive esse reino de Deus aqui nessa terra, ele começa a ser alguém atuante, relevante, intencional, radical. E dentro de tudo isso nós percebemos que Deus é exaltado a todo tempo. E a nossa vida é cada vez melhor.